Oi gente, professora Roberta Queiroz do glorioso Direito Civil, melhor matéria desse meu Brasil, passando para te dar uma dica sobre tema recente do Supremo Tribunal Federal, que eu tenho certeza que vai estar na sua prova. Deixa eu te contar uma história, quando a gente vai casar ou vai viver uma união estável? Não basta amor, não é mesmo? Precisamos ter um regime de bens, é isso mesmo. Quais são os regimes de bens que nós temos hoje previstos no Código Civil? Comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação de bens, participação final nos aquestos. O fato é que algum regime terá de ter incidência no seu relacionamento. Ah, mas eu estou numa preguiça de escolher, não se preocupe, a lei escolhe por você. Se você não fizer uma escolha expressa por outra modalidade, a lei é lei, vai colocar na sua vida o regime da comunhão parcial de bens. tudo que for adquirido onerosamente na constância do casamento ou da união estável é nosso. Figuetes, FGTS, é nosso. Aluguéis oriundos de bens particulares é nosso. Ganhou na loteria é nosso. Agora, cuidado, cuidado, porque nós temos uma peculiaridade. Regime da separação obrigatória de bens, é aquele regime imposto pela lei. Professora, a separação obrigatória de bens é imposto pela lei para quem, pelo amor de Deus? Para os maiores de 70 anos, para quem casa mediante causa suspensiva é aquelas causas do artigo 1523. E também para quem necessita do suprimento judicial para o casamento. Ah, eu quero me casar com 16 anos, meu pai não autorizou, recorre para o juiz, pede autorização, o juiz vai suprir o regime da separação obrigatória de bens. Só que tinha um detalhe. Na causa suspensiva, depois que você resolver a pendenga, muda o regime. Na suprimento judicial para o casamento, depois que você completa a maioridade, muda o regime também, judicialmente, porque é possível mudar o regime. Mas tinha um problema para o povo com mais de 70 anos, que inclusive, essa regra se aplica à união estável também, súmula do STJ. Agora, 70 anos de idade, 70 anos de idade, a pessoa não pode escolher livremente o regime de bens? Oh, que coisa! Pode! O que o Supremo falou para a gente no início de 2024? Falou, gente, para tudo! A pessoa com mais de 70 anos pode escolher livremente o seu regime de bens. Vai no cartório, faça seu documento, escolha o seu regime, vá viver, porque, afinal de contas, a simples idade avançada, e 70 anos nem é tão avançado assim, dadas as circunstâncias hoje, né? A pessoa não perde o discernimento da vida e lembra que questão de capacidade tem a ver com manifestação de vontade. Se a pessoa tem 70 anos e quer casar, encontrou o novo presente de Deus, vá na fé e escolha o regime que ela quiser. Agora, você tem 40 anos de idade, se você não escolher um regime expressamente, comunhão parcial de bens, agora, o maior de 70 anos, se não fizer a escolha por outro modelo de regime, a regra vai ser a separação obrigatória de bens, podendo oportunamente alterar o regime judicialmente, tá? Então, o que mudou? A gente continua tendo o regime da separação de bens para os maiores de 70 anos que não promovam a escolha expressa de outro regime. Não é mais uma imposição imutável. Eu posso alterar, e é sobre. E viva o amor, não é mesmo? Um beijo para você, siga o Grão AB em todas as redes sociais para receber sempre o melhor conteúdo para o seu estudo. Beijo!